Tua palavra é a verdade e vou pedir pra você repetir comigo essas palavras, mas vou pedir que você o faça com o seu coração. São palavras de Jesus, são palavras que Jesus está neste momento em que ele falou essas palavras falando com o Pai, é a chamada ou conhecida oração sumo sacerdotal de Jesus. Se eu não estiver enganado, é uma das poucas ou das duas orações de Jesus que nós temos o registro dela, tirando fora a oração do Pai Nosso, que ele ensina a orar, nós temos a oração de Jesus, lembrei de outra, quando ele ora ao Pai para que Lázaro ressuscite, noutra ocasião quando ele ora ao Pai no Monte das Oliveiras falando acerca do seu sofrimento e aqui, antes de ele ser preso, ele faz essa longa oração, a chamada oração sacerdotal de Jesus, quando ele intercede pelos seus apóstolos e discípulos imediatos e também por todos os discípulos dele que viriam a crer no Senhor por intermédio da palavra apostólica. Então, vamos ler com o coração, vamos falar com o coração, repita comigo, santifica-os na verdade, gente, que coisa maravilhosa, diga santifica-os na verdade, a tua palavra é a tua palavra, é a verdade, esse é um desejo de Jesus, que nós fôssemos santificados. Essa noite eu vou me reportar aqui a todas as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Na quarta-feira nós falávamos aqui que existe um traço de apostasia nos dias em que nós estamos vivendo, não sei quantos entenderam a gravidade do que nós falávamos, mas dentre alguns traços que já podem ser percebidos de apostasia no mundo e que afeta e diz respeito diretamente a cristãos, é o fato de que hoje em dia poucos se dar ouvidos a palavra de Deus. Se fala muito da palavra, até se discute sobre a palavra, sobre doutrinas, sobre dogmas, mas tomar a palavra de Deus para si, em verdade, em espírito, verdadeiramente, são poucos os que de fato têm tal desejo genuíno. Porque se eu perguntasse aqui, quantos desejam tomar para si a palavra de Deus, eu tenho certeza que todos levantariam as mãos. Se estivéssemos num estádio lotado com milhares de pessoas, todas as milhares de pessoas levantariam suas mãos. Mas vamos pensar nisso. Jesus está orando ao Pai e manifestando ali o desejo do seu coração, que é também o desejo do coração do Pai, certamente. Ele diz, Pai, santificam-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora vejam o versículo 20. Não rogo somente por estes, por aqueles que estavam ali imediatamente, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, aqui Jesus orava por você? Sim ou não? Ele está dizendo, Pai, eu não oro e não rogo somente por estes que aqui estão comigo neste momento. Eu oro também por aqueles que vierem a crer. Aqueles que no futuro virão a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, Jesus aqui está orando por cada um de nós individualmente. E a oração do Senhor é esta. Versículo 21. Afim de que. Afim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos. Eu neles e tu em mim, afim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. E eu quero frisar aqui ainda, essa frase do versículo 23. Afim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Fim de que sejam aperfeiçoados na unidade.